. . . . Botafogo não é lugar de covarde, não! Meu Botafogo é campeão! É Botafogo! Entendeu? . . .usbps. . . A CIDADE NO BRASIL 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 No Botafogo! Só tem o Dodô livre, tocou no Dodô, ele bate bem, Dodô, pé direito! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL